Galera, vira e mexe, a gente tá vendo vídeos no YouTube, entre outras plataformas, clipes de música, entre outros. Mas às vezes a gente quer só o áudio desse vídeo. Tem como converter isso? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então já vai sentando o dedo nesse like pra ajudar o mano e vamos pro vídeo. Então vamos lá. Como converter vídeos para MP3? É possível? Olha só. Eu vou mostrar pra vocês que é sim, é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no Chrome, tá bom? Você vai entrar no seu navegador, pode ser o Google normal. E aqui você vai digitar por Cloud Convert. Olha só, eu vou deixar o link na descrição para facilitar pra vocês. Aqui já vai aparecer o site, você clica nesse primeiro aqui e ele já abre aqui pra você. Bem simples. E observe que aqui tem duas opções, Convert e Tool, né? Clicando aqui nessa primeira opção, você vai procurar a opção de vídeo, que está aqui embaixo. Olha só, clicou em vídeo, né? Vai transformar para MP3. E agora você precisa colocar o formato do seu vídeo. Geralmente está em Movie ou MP4. É bem simples. E você clica aqui em MP4, por exemplo, né? E agora, na segunda opção, você clica e aqui você vai na opção de áudio, que está aqui em cima. Olha só, clica em áudio. E agora você vai dizer pra qual formato você quer transformar esse vídeo, certo? Pra qual formato de áudio. Então, no meu caso, MP3. Pronto. De MP4 para MP3, certo? Então, agora vamos selecionar esse vídeo. Então, clica aqui em Select Files. Aqui ele te dá várias opções, né? Seu celular de URL, Google Drive, Dropbox e Onidrive. No meu caso, eu vou escolher aqui do meu celular mesmo, na primeira opção de galeria. Aqui eu vou selecionar uma mídia. E aqui eu já clico no vídeo que eu quero. Então, ele já veio pra cá. Olha só, bem simples. Basta clicar aqui agora em Converter. E agora, ele vai fazer todo o processo pra você estar carregando. É bem simples. Pronto, galera. Já terminou. Aqui já aparece o áudio também. Você pode dar um Play pra ver, né? Pra saber se ficou legal. Então, esse é o vídeo teste que nós vamos fazer o procedimento pra você de retirar o áudio somente desse vídeo, né? Transformar em MP3. Bem simples, como vocês podem ver. E agora, basta clicar aqui em Download. Olha só, clicou em Download. Ele fez o download pra você do áudio. Você pode clicar em Abrir. E aqui está o áudio. Você tem a opção de compartilhar, fazer o que você quiser. E simples dessa forma, você consegue extrair o áudio do vídeo para MP3. Muito bacana essa dica. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like pra ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu salvar somente o áudio dos seus vídeos favoritos. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu. Até o próximo vídeo. E valeu. E valeu.